Esse áudio é pra você, esse áudio é pra você, com certeza. Esse áudio é pra você. Olha a carinha dele, cara. Pô, brincadeira, na minha live, ele simplesmente... Calma aí, ó. Olha isso, o comportamento do ser humano. Eu falei assim, pô, movimenta a mão aí, caralho, ele manda um dedo do meio, cara, é impressionante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.